Treinador Dozan Tiger Laleia agradece que Sanana participa em seu exame 60. Líder carismático Carlos Sano Guzmão marca presença em seu exame 60 e posto Laleia. Presença Sanana e Fatine hãnha-se motivação e da atleta Cira atu-hatu do prestação dia e da modalidade taekwondo. Treinador Dozan Tiger Laleia Francisco Gama da Costa Lobo agradece que Sanana marca presença e Fatine. No treinador, temos a esperança a voa de Tulum Cira. Minha orgulho de Tulum Cira atu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu. Minha orgulho de Tulum Cira atu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu-hatu. Ia Fatine nghe atsanan apela batlete- � aşiratu labele utulize taekwondo hodih halor violencia, tambah taekwondo hanezan exersisu ida basau-di-amanian. Atene de Taekwondo, lá os usa atalho violência Bahá-Masílou. Rona! Atene de Taekwondo, lá bele, bá, cármão, falé, o artes marciais, Jelú. Rona! Atene de Taekwondo, né, que se sítse vida atalho saúdiba Ita, atalho orienta Ita, Ita, Nihá, Hálo, Glória, Rônia. Atene de Taekwondo, lá bele, bá, cármão, falé, o artes marciais, Jelú, Rônia, 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 Rônia.